Primeiro-Ministro Portugal felicita o Timor-Leste em adesão para a ASEAN. E a encontro bilateral, Primeiro-Ministro Cairá Lassanano Guzmão e o Primeiro-Ministro Portugal Luís Montenegro felicita o Timor-Leste em adesão para a ASEAN na Organização Mundial Comércio com a OMK. Primeiro-Ministro Ateten, adesão Timor-Leste em adesão para a ASEAN, mas se for vantagem para Portugal, também o Timor-Leste saia nessa ponto de entrada para Portugal e a nação Sira e ASEAN. O motivo é a ocasião de lhe dizer e aqui reitero, nós temos acompanhado o trabalho de afirmação de Timor-Leste no panorama internacional. Felicito o Primeiro-Ministro Xanano Guzmão por já no seu mandato ter concluído a adesão de Timor-Leste à Organização Mundial do Comércio e de estar em muito bom caminho à adesão de Timor-Leste à ASEAN, depois de ter conquistado o Estatuto de Observador, conquistar o Estatuto de Membro Pleno. E nessa sequência, creio que ficarão ainda mais disponíveis as possibilidades de nós em Portugal aproveitarmos Timor-Leste como uma porta de entrada para além das relações bilaterais, uma porta de entrada em toda a região asiática. E aproveitarmos, creio que serão cerca de 750 milhões de pessoas que compõem esta organização. Do mesmo modo, nós seremos em Portugal, como temos sido, a porta de entrada de Timor-Leste na Europa. Como sabem, Portugal é o único país de Europa que tem uma embaixada em Dili e a embaixada é essa que presta serviços a vários países da União Europeia e que, por essa via também, é, enfim, a forma de nós aproveitarmos a nossa rede consular, a nossa rede diplomática, eu cumprimento a senhora embaixadora em Dili, que aqui está presente, como cumprimento também a senhora embaixadora de Timor-Leste em Lisboa, dizer-vos que a nossa rede diplomática e consular está disponível para servir o governo de Timor-Leste, para servir os interesses das instituições timorentes, das empresas timorenses, do povo timorense. Continuaremos, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, a contribuir para o desenvolvimento dos nossos países, dos nossos povos e a concretizar em qualidade de vida aquilo que está subjacente aos acordos que aqui subscrevemos e às múltiplas ocasiões em que nos encontramos, quer do ponto de vista bilateral, quer do ponto de vista das organizações internacionais. O Timor-Leste tem o Estatuto e a ASEAN ser observador. No dado, o Timor-Leste esforço a Angela, onde completa o roteiro ser a ASEAN e a torno de um membro pleno. E a TINANGOIN, RUMALUNEVES, ZIEMEN.